Mas caso fosse verdade e você tivesse no mundo do futuro, sabe me dizer se a gente ficar junto? Ah, Fabrício, até parece que você não sabe o que. Passa a rua, meu favorito. Você gosta desse sorvete de velho? Não, é o melhor que tem. Você gosta desse sorvete. Conheita. Sim, sim. Eu não vejo, eu não vejo.